e fala galera do youtube ó para quem não me conhece eu sou a si silva domador de cavalo e venho trazer mais um vídeo galera aqui para o canal do youtube galera é o seguinte e são umas poltrancas aqui aqui é só poltras só tem uma égua ali uma égua velha galera que ela tem 18 anos a gente bota junto com as poltras junto com ela que ela meio que está da pinta a as poltras a égua e a égua vai ensinando onde é que tem água onde é que tem beleza então o que qual é a novidade assim o que que tem a ver isso aí galera estamos investindo em capim curumim capim curumim estamos aqui fazendo piquetes pegou um cercado aqui ó investiu é plantou curumim estamos agora dividindo vou mostrar para você daqui a pouquinho dividindo os piquetes e estamos separando as poltras beleza essas poltras estavam no cercado mas comia ração algumas estava na baia separamos as poltras soltamos no capim curumim e estamos a mais de 30 dias sem dar ração e as poltras não descaíram ou seja a gente viu vários vídeos desse na internet que os potos os cavalos soltos no capim curumim não precisa de dar ração então galera fizemos aqui o teste a mais de 30 dias sem dar ração testado comprovado aprovado que a gente deixou de dar ração aqui a 10 potos beleza então invista no capim curumim assim como a gente está investindo estamos fazendo mais cercado de capim curumim tá bom ó você que não me conhece como eu falei sou a Cis Silva domador de cavalo e peço a todos vocês que seja bem vindo a mais um vídeo no canal do youtube se não for inscrito peça aí humildemente que já se inscreva aí a gente está sempre trazendo dicas está sempre trazendo cavalo a vendas beleza galera ó não esquece de deixar o like galera não esquece de deixar o like abraço especial aí para todos vocês aí do meu brasil e do mundão galera mandar aqui um abraço especial para a galera de maceió a galera de serrambi a galera de porto de galinha maracaípe tamo junto abraço especial tamo aqui galera tamo aqui galera tamo aqui vou só filmar aqui por baixo agora para mostrar para vocês beleza arrocha o like aí arrocha o like invista no capim curumim que assim como tem vários vídeos aí a gente aqui do aras agrinasa está mostrando para você e dizendo que dá certo beleza abraço tamo junto galera deixa eu mostrar aqui ó todo no capim curumim beleza ó aqui ó aqui é o piquete que a gente vai dividir aqui tá vamos dividir aqui em um piquete e é um cercado aqui vamos dividir em cinco piquetes galera aqui ó piquete com 30 metros 30 de largura por cento e cinquenta 30 de largura por cento e cinquenta as potranca aí ó testado comprovado e aprovado pelo aras agrinasa o capim curumim substitui substitui a ração dos animais galera imagina o tanto desse de animais que tem aqui que a gente estava dando ração que deixou de dar porque a gente viu ó galera aqui é um cercada 30 metros aqui é outro de 30 metros 30 por cento e cinquenta e tem mais três para lá é cinco cercados desse aí como é que vai fazer o esquema aqui galera ó 30 dias nesse 30 dias nesse 30 dias no outro 30 dias no outro 30 dias no outro 30 dias no outro porque a gente viu galera aqui não precisa de ou aguenta o verão aí esse capim ele aguenta quatro meses sem chuva galera esse capim aqui ó quatro meses sem chuva tá bom então já foi comprovado que os animais comendo um capim curumim não precisa de dar ração deixa eu mostrar aqui para outro ângulo vai ficar mais melhor galera eu vou mostrar aqui para vocês elas mais de perto aqui as ergas mais de perto as outras ó aqui a gente plantou pode ver que tá fora do cercado pra que pra aproveitar galera como a gente tá fazendo plantando no encercado fazendo cercado de curumim a gente tá aproveitando vários espaços para plantar para tirar a cimento galera beleza aqui é para fazer cimento as folhas as folhas para um e para os cavalos ó e aqui galera ó antes que ela fosse embora essa aqui não é filha dela tá galera não é filha dela mas meio que já se adapta ali ó as poltras que comia ração e hoje pode ver que não estão uns animal magro que tá um pouco distante aqui não tão magro galera que se eu for mais para lá vai eles vão sair beleza e como eu falei o capim curumim testado aí e aprovado viu galera 18 anos é a mãe de tudinho aí ela que toma conta é isso aí galera tamo junto e o capim assim ó cercado cercado é o cercado do curumim invista aí viu olha o que eu tô falando para você deixar de tá dando ração é as suas potrancas sua tropa da ração galera só a quem tá trabalhando as potrancas que tá chegando assim não precisa no curumim no curumim não precisa porque todos esses animais comia ração olha a altura que tá esse capim e novinho tá novinho porque tá chovendo muito por aqui ó novinho ó nem 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 dá para aprontar ainda novo novo beleza galera tamo junto é nóis é isso aí galera tô aqui mostrando por outro ângulo aqui ó beleza na parte de cima aqui e aqui ó deixa eu explicar para vocês no meio dos potros das potras na verdade é só potras tem essa égua aqui galera essa égua tem 18 anos ó as potras ó tudo sem comer ração balanceada beleza tudo sem comer ração balanceada já há mais de 30 dias galera só potras aí só potras aí e aqui como eu falei piquete com 30 de largura por 150 de comprimento 5 piquetes todo no capim curumim beleza ó imagine o quanto não economizou tirando essas potranca da ração imagina o quanto não economizou tá isso aí galera tamo junto abraço especial aí para todos vocês as potranca aí é diferente é as pampa do área e zagrinasa top área zagrinasa de parabéns investindo em pampa e um mosgoto tamo junto tamo junto vamos deixe seu like aí galera deixe seu like e você criador invista no curumim tá tamo investindo aqui já tamo vendo resultado top 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 demais ó galera aqui ó é tudo o capim curumim aqui esse passo todo aqui é curumim é importante a gente tá investindo por isso que a gente tá investindo no curumim galera porque a diferença que a gente já fez o teste aqui como eu falei o cavalo no capim curumim não é preciso comer ração e não emagrece galera teste comprovado pela gente aqui beleza a gente viu esse vídeo no youtube e a gente resolveu fazer tamo com esse cercado aqui nascidinho aqui galera 3 meses já tá bom de soltar ó é um capim que foi comprovado aí e aprovado também em no verão aguenta sol galera tá aí dizendo que aguenta 4 meses sem chuva então é muita coisa é muita coisa né e o capim é bom o capim como eu falei a gente colocou os potros e vai fazer o que mais de 30 dias sem dar ração os potos tá tudo do mesmo jeito nenhum descaiu só tá vendo melhora na verdade tinha onde tava mais maguinha ó galera beleza desce lá embaixo ó lá embaixo ó tudo é curuminha ó lá deixa eu mostrar agora galera o o cercado do onde elas estão agora ó 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 Obrigado.